Se eu tiver que identificar um fator preciso, eu não consigo, mas talvez ali o luto das cães que tive, uma relação complicada de acabar que também tive. Quando eu percebi que, ok, esse cara é preciso de ajuda, foi quando eu continuava a sentir-me triste e não estava a ver uma luz ao fundo do túnel, continuava a sentir-me triste, a acordar triste. Como todas as dúvidas que a gente tem, se calhar é normal isto, se calhar não é, mas eu sozinho não consigo perceber. Os medicamentos antidepressivos, seja em que o exterior da depressão for, não nos tiram da chuva, são um guarda-chuva. Eles vão-nos proteger da chuva, mas nós temos que aprender a sair da tempestade sozinhos. A veterinária tem um pequeno agravante, que é a eutanásia, que não existe em sino humano. E a eutanásia é muito dura. Há muita gente que não tem animais porque não quer passar por isso, mas é uma dor devastadora. Uma semana, duas eutanásias, mais dois animais em urgência, quando estou a fazer urgências que morrem. Tudo bem, duas semanas, um ano, dez anos, doze anos de perfeição, que é o que eu tenho, eu já vi muitos animais morrer e já eutanaseei outros tantos. A mim, o que resulta é uma dieta. E a dieta é o como, o que ouço, o que digo, com quem estou, se faço terapia. Eu acho que tudo isso, junto, faz imensa diferença no nosso dia a dia. Eu, sinceramente, sou uma pessoa muito, muito mais feliz. Quando é que começou a perceber que alguma coisa não estava bem consigo? Eu senti uma fase um bocado mais negra, tem uns quatro, cinco anos, onde ficou ainda mais negra, à semelhança de uma grande parte das pessoas e até mais nos homens, foi o que ali, o trigger, foi uma relação ali duradoura que acabou. Mas isso foi um acumular de situações, de trabalho. Antes desse trigger, as coisas já não estavam bem? Já não estavam bem, mas não era algo que eu tivesse consciência disso. Aquilo foi, depois temos o trigger, mas o que acontece é que depois descamba tudo e nós, desfragmentando mais tarde as coisas, percebemos que há várias caixas que podiam ser arrumadas de melhor forma. O trabalho em si, felizmente, eu faço genuinamente aquilo que gosto, mas é um trabalho também que tem um lado negro grande. Nós já vamos esse lado do trabalho que tem, e do impacto que tem para um veterinário em termos de saúde mental. Nessa fase, diz que havia um período negro que depois recebeu outro período ainda mais negro com esse trigger. O que é que quer dizer com o período negro? Era um período de tristeza, de frustração, ou era daquelas fases em que nós achamos que já não sentimos nada? Eu acho que o grande alerta é quando quase que já há uma ausência de tristeza, que já há um não sentir as coisas. O que acontece é que temos fases, nós temos a semelhança de toda a gente, problemas de saúde, financeiros, de relações pessoais ou interpessoais com amigos, o que quer que seja. O que aconteceu comigo para depois ter ali uma parte mais difícil na minha vida foi uma relação que acabou, uma boa relação que acabou, que durava há muito tempo, depois anexada a tudo o que eu conseguia gerir, porque parecendo que não, quando nós temos o apoio de alguém, e também eu sempre tive o apoio da minha família, para tudo no dia-a-dia, é mais fácil gerir aquilo que não vai estando bem na nossa vida. E quando deixamos de ter esse apoio e ainda temos que fazer o luto de uma relação, e nessa altura também foi quando eu perdi os meus dois cães, que eram cães que tive com os meus pais, portanto, tudo junto deu-se ali um período mais complicado para mim. Se eu tiver que identificar um fator preciso, eu não consigo, mas talvez ali o luto dos dois cães que tive, uma relação complicada de acabar, que também tive. Então, isso fez com que eu tivesse que procurar ajuda nessa altura, porque... E foi logo ali... Ou ainda esteve ali um bocadinho a tentar perceber se superava, como sempre superou as fases mais da vida, achou que podia ser só uma fase. Eu estive ali três, quatro meses, que sempre associei, é normal estarmos mal por termos períodos mais chatos na nossa vida, piores. É normal termos que chorar, é normal... Eu também sempre tive facilidade em falar com a minha família, ou com amigos pontuais, falar sobre as coisas, então... E falava nessa altura sobre isso, sobre o que estava a sentir. Sim. Onde eu percebi que, ok, se calhar preciso de ajuda, foi quando eu continuava a sentir-me triste e não estava a ver uma luz ao fundo do túnel, continuava a sentir-me triste, a acordar triste. Para mim, eu sou uma pessoa bem disposta, bem com a vida. E quando eu acordava triste, foi quando eu comecei a perceber, talvez, que precisasse de ajuda naquela fase, porque não estava a conseguir gerir muito bem, mesmo que estava a afetar o meu trabalho também. E então foi aí que eu decidi, ok, eu preciso procurar ajuda, porque talvez preciso de ajuda, ou se calhar não. Foi como todas as dúvidas que a gente tem, se calhar é normal isto, se calhar não é, mas eu sozinho não consigo perceber, portanto vou procurar ajuda e alguém que me possa ajudar nessa fase. Sim. Quando falava com as pessoas sobre isso, que feedback é que tinha? As pessoas diziam-lhe, André, se calhar é melhor procurar alguém, ou diziam, isso é normal, dá tempo, o tempo cura tudo. Que tipo de reação é que as pessoas tinham a essa dor que o André sentia e que tentava partilhar? Nunca ninguém me disse para procurar ajuda, não por ser em contra, mas, por exemplo, essa parte do chorar de manhã, ou quando estava sozinho, ou eu lembro-me no caminho do trabalho para casa à noite, às vezes eu tenho horários mais noturnos, a saia à meia-noite, ou às dez, normal no meu trabalho, e eu lembro-me às vezes o caminho para casa chorava ou estava triste, e isso eu não comentava tanto com as pessoas à minha volta, dizia que estava triste, mas não entrava nesses pormenores. Por que é que acha que não detalhava as coisas mais duras? Talvez por... Não que eu não... Eu, sinceramente, eu não tenho muito tabu com a vulnerabilidade, eu, se for preciso dizer que choro... Não tinha vergonha? É isso, não tenho, mas na altura não falava, falava porque se calhar não... Eu próprio não achava necessário ir a esse pormenor, enganado estava, mas a verdade é que não foi por sentir que havia... que as pessoas não me receberiam isso de braços abertos, ou que eu sentisse vergonha, nunca foi por isso, mas talvez por inconsciência, e por achar que talvez, ok, eu estou triste, mas eu não preciso dizer que estou triste, e choro aqui, choro ali, mas acho que isso ajuda, muitas vezes é importante, na minha perspectiva, nós definirmos o que é que é tristeza, o que é que é solidão, o que é que é ansiedade, o que é que é um estado mais depressivo, quando é que choramos, quando é que... ter um nome às coisas, objetivarmos, acho que ajuda muito, as pessoas que estão do nosso lado, não só a nível profissional, mas também aos nossos amigos, familiares, o que quer que seja, para nos poderem também compreender um bocadinho melhor, acho que nós às vezes, pelo menos eu vejo as coisas de forma diferente, hoje em dia, que nós temos uma inconsciência, às vezes assumir que as pessoas que estão próximas de nós, como nos conhecem bem, devem saber como é que nós nos sentimos, e eu acho isso, hoje em dia vejo que não, nós é que temos o dever, de sempre manifestar-me como é que nós nos sentimos perante determinada situação, e não assumir que as outras pessoas têm que nos conhecer a esse ponto. E na altura, antes de ter procurado ajuda, e ter feito esse trabalho que o leva hoje a dizer, é preciso dar um nome às coisas, conseguia dar esse nome? Conseguia dizer, isto é tristeza, isto é solidão, isto é ansiedade? Ou era tudo uma grande confusão emocional? Não, não, eu estou triste, eu choro, eu estou triste, e eu não estou a conseguir viver, já passaram três, quatro, não sei se precisaram, três, quatro, cinco meses, e eu não estou a conseguir melhorar este estado, portanto, já não é uma relação que acabou, já não é um luto do animal que eu perdi, porque isso às vezes pode demorar anos, mas não é normal eu estar sempre no mesmo estado, durante aquele tempo, mas eu só conseguia manifestar, eu estou triste, eu choro e estou triste, era o que eu sabia. E era funcional, ou seja, há momentos desses, porque quem passa por depressão, em que a dada altura se deixa de conseguir funcionar no dia a dia, sair da cama, tudo bem. Sim, eu felizmente nunca deixei progredir muito, houve certas coisas que eu mesmo não me apetendo fazer, eu obrigava-me, exercício, comer relativamente bem, falava com amigos, trabalhar, o que eu sentia no trabalho, é um trabalho muitas vezes muito emocional, tinha menos, eu não vou dizer menos paciência, mas tinha menos capacidade de ter uma carga que faz parte do meu trabalho para com os donos, principalmente nas más notícias. Então, quando eu vi tudo isso a ser abalado, mas eu nunca deixei de fazer as coisas, se calhar porque intervi comigo muito cedo, ou o mais cedo possível, mas eu nunca, como também trabalho na área da saúde, se calhar pensei, eu não estou a conseguir gerir isto, vou procurar ajuda já, porque isto daqui a um ano, se calhar vai estar pior. Então, quando vai procurar ajuda, faz exatamente o quê? Fala com alguém que conhecesse que fosse da psiquiatria, ou da psicologia, marca uma consulta, o que é que faz? Eu comecei com, foi sorte, foi uma cliente minha, que eu tinha batido no carro, deixei lá um papel a dizer o meu número, porque eu lhe bati no carro, e a minha cliente, que também tem uma schnauzer, era psicóloga, é psicóloga, eu disse, pá, eu quero experimentar, ela disse, mandrei, eu não posso ser a sua psicóloga, porque eu sou a sua cliente, eu quero continuar a ser a sua cliente, porque eu gostei de si, mas conheço a pessoa indicada para si, e até hoje é a minha psicóloga, E o que é que lhe disse? Disse-lhe, eu acho que estou deprimido, ou que tenho uma depressão, ou disse só, eu precisava de falar com alguém? Eu disse isso, como era cliente... Mas na sua cabeça já havia isso? Sim, eu acho que quando eu digo, eu preciso de falar com alguém, eu já sabia, eu preciso mesmo de falar com alguém, porque eu tinha a perceção, sempre tive de, aquilo que eu sinto, eu não sou, nós às vezes sentimos, pá, ninguém se sente, o que eu sinto, isto que eu sinto é muito meu, não vou conseguir explicar, nós somos uma gota no assento, pelo menos a minha psicóloga, tudo aquilo que vê nas pessoas, nós não somos a primeira, a segunda e a terceira casa, é bate certo, é muito constante, nós não estamos nunca sozinhos, e tudo tem uma solução, ou quase tudo tem uma solução, então, eu sempre tive essa perceção de que aquilo que eu agora sinto, sozinho, a nível sentimental, emocional, de certeza, que a pessoa que me receber e me ouvir, vai identificar isto com outros casos que teve, porque acontece isto numa doença renal, como numa doença do foro mental, como só uma ansiedade, uma depressão, às vezes estados mais precoces, nós não estamos únicos, nós não estamos sozinhos em nenhuma parte, é muito raro isso acontecer, e eu senti isso desde o início, quando eu senti que devia falar com alguém, mais tarde, também tenho uma amiga que é psiquiatra, Já vamos aí, mas queria ir consigo à primeira consulta, porque a sua cliente indica-lhe, outra psicóloga, e de repente está ali à frente de alguém que não conhece lado nenhum, e que quer saber do mais íntimo que o André tem, como é que isso foi para si? Nada é difícil, eu sou uma pessoa um bocado emocional, então eu dei de cá para fora, acho que, à semelhança de qualquer especialidade de medicina, ou de terapia, houve duas partes, foi, primeiro, ok, eu estou mal, vamos resolver este problema, porque é que eu estou mal, associado aqui, muito concretamente e diretamente, relação que acabou, luto de dois animais, vamos resolver, isso. Era o problema mais agudo. Era o problema mais agudo daquilo que estava acumulado, e depois sim, e daí a importância às vezes da terapia continuada, eu cheguei a fazer duas em duas semanas, e hoje em dia faço um check-up, quatro em quatro meses, cinco a cinco meses, e Tereza, preciso de falar, não se passa nada específico, mas faço continuamente, e depois sim, e isso é que nos melhora enquanto pessoa, ou começamos a conhecer-nos um bocadinho melhor, que às vezes sozinhos não conseguimos, é depois resolver isso, e quando estamos bem, ou melhores, ok, vamos perceber, porque é que isso desencadeou, porque é que, em outras fases da vida, porque é que se complicou determinadas situações que não se deviam ter complicado, e conhecemos um bocadinho melhor, e vamos aos traumas, ao nosso pequeno ser, e a partir de aí conhecemos muito melhor, e conseguimos gerir as situações da vida de uma forma muito mais leve, muito mais fácil. funcionou logo à primeira, é muito comum, não haver química, com o psicoterapeuta, ou psicoterapeuta, consigo funcionou. Tenho essa sorte, até hoje. nunca se sentiu que, não está certo, preciso aqui trocar. Eu acho que, isto, eu não posso generalizar, mas eu sou uma pessoa que, pelo menos eu, eu não tenho muito medo, eu ouço bem quando as coisas não estão bem, ou seja, quando eu tinha que trabalhar num assunto, é quando eu não queria falar daquele assunto, quando eu me sentia reativo com a psicóloga, não ativamente, mas não queria falar daquilo, sentia vergonha, então eu disse, ok, isso é isto que eu estou a sentir, é isto que eu tenho que falar. E às vezes é difícil, nós temos uma sessão de terapia, já não estamos a falar, ok, aquela pessoa fez-nos mal, eu quase não precisava, eu não estou a falar de nenhuma pessoa em específico, mas há uma coisa, aconteceu o que nós sabemos que fomos vitimizados. É fácil para nós ouvirmos, ok, que essa pessoa fez-nos isto, aquilo ou o que o outro. Quando depois passamos um passo à frente, que é, ok, e nós, o que é que nós podemos melhorar? E aqui vamos bater em alturas em que vamos ouvir o que não queremos, vamos navegar aqui em mares que nos são desconfortáveis, porque são os nossos problemas, e aí nós também temos que saber ter a dinâmica e a vulnerabilidade, dizer, ok, é aqui que eu tenho que melhorar, mas isso é um passo difícil, é um passo que nós não queremos ali puxar muito, sei lá, que mexe com o nosso ego, mas acho que feito da maneira certa é fácil, e pelo menos comigo, tenho muita sorte de ter a mesma psicóloga, sempre tive empatia com ela, e muita química, excedente profissional, e também é super nova, e até hoje tenho sorte. Como é que daí começa pela psicoterapia com a psicóloga, mas depois também tem contacto com a psiquiatria? Foi porque sentiu necessidade? Foi a psicóloga que sugeriu? Como é que surge isso nesse processo? Não, a psicóloga nunca sugeriu, foi tudo mais ou menos na mesma altura, eu pensei, ok, vou atuar, eu tinha uma amiga minha que é psiquiatra, e ela disse-me, ok, não estás a conseguir gerir isto, toma a sertralina, que é dos medicamentos antipressivos mais comuns, com menos efeitos secundários, Não incomodou isso? Não, não, nada, não, basicamente, indo à ciência da coisa, eu sabia o que é que aquilo fazia, aquilo ia-me aumentar, aquilo não aumenta aos níveis de serotonina, mas aumenta a biodisponibilidade, ou seja, a pouca que temos, em casos de depressão, fica mais disponível para ser utilizada pelo corpo. Mas às vezes em casa de ferreiro, espírito de pau, não é? Às vezes os médicos conhecem todos os efeitos. Os médicos, não é? Os médicos são da pessoa que são com mais suicídios, ou está no top 3 das pessoas com mais suicídios. Também já vamos a isso, mas às vezes os médicos são os piores doentes, porque não se deixam tratar, não é? Eu perguntava-lhe se não lhe fez impressão tomar os medicamentos, por um lado por isso, porque os médicos não costumam ser bons doentes, e por outro porque nós ouvimos estes nomes, a sertralina, o Xanax, e associamos, a pessoas que têm um problema da cabeça. E então este estigma muitas vezes pesa, não lhe pesou a si? Não, eu ouvi uma vez uma expressão que eu nunca mais me esqueci, e eu concordo, que é os medicamentos antidepressivos, seja em que o exterior da depressão for, não nos tiram da chuva, são um guarda-chuva, eles vão-nos proteger da chuva, mas nós temos que aprender a sair da tempestade sozinhos, aquilo vai nos dar ali uma proteçãozinha, e o que acontece foi que eu comecei, também sou uma pessoa que gosta de ler, e de me informar sobre as coisas, e o que eu vou dizer, eu não tenho nenhuma formação na área de psicologia, nem de psiquiatria, apenas estudo, porque gosto, mas aquilo que eu percebi, não querendo aqui fazer disto uma frase polémica, porque não é, isto é ciência, isto são artigos, está disponível em todo lado, mas em fases iniciais de pressão leve, ou moderada leve, a diferença entre fazer medicação ou não fazer medicação é nenhuma, é placebo, isto é estudo, isto não sou eu a ser polémico com nenhuma frase, portanto, isto é o efeito placebo, o efeito placebo não é nada mais, nada menos do que o nosso corpo a reagir a alguma coisa, neste caso uma doença, mais do for psiquiátrico, sem nada, mas é autocapacitante, nós é que pensamos que temos uma molécula que nos ajuda, e isso despoleta aqui, as nossas emoções, o nosso cérebro a trabalharmos. Estamos a ser tratados, portanto, naturalmente, vamos sentir-nos melhor, é bem na cabeça. Portanto, nós, no fim do dia, nós estamos a ser tratados por nós, e pronto, isto é o placebo que não faz medicação, mas nas depressões leves, foi para o conselho que tive, não há evidência científica de vantagem de medicação relativamente à mente. Mas senti o efeito desse placebo, quando começa a tomar a sertralina, demora um bocadinho a fazer efeito. Demora. Às vezes as pessoas esperam o resultado no dia a seguir, como o Ben Huron, que tira a dor de cabeça em meia hora, não é assim que acontece. Não, eu fiz, eu já não me recordo bem do tempo, talvez quatro a seis meses, mas por ter noção de que eu já fazia uma dose baixa, não me recordo ao certo, mas fiz uma dose baixa, por ter noção daquilo que eu estava em frente, e que havia uma forte possibilidade de haver-lhe um placebo, e foi aí que eu comecei a entrar em outras coisas alternativas, que hoje em dia não tem nada de esotérico, é ciência. Nós começamos a entrar no senso lático, pensamento positivo, ou gratidão, tudo bem, isso aí, entramos logo num patamar de isto é esotérico, é muito fácil, já a minha mãe dizia, pá, tens de pensar positivamente, hoje em dia isto é ciência, hoje em dia nós percebemos que o pensamento é a linguagem do nosso cérebro e as emoções é a linguagem do nosso corpo, ou seja, nós temos determinados pensamentos, imediatamente o sistema límbico que estimula a produção de hormonas vai-nos estimular uma emoção, tem a ver com a serotonina, a dopamina, a oxitocina, o que quer que seja, essa emoção ao longo do tempo torna o nosso mudo, o nosso temperamento, esse temperamento ao longo do tempo torna a nossa personalidade, portanto, indiretamente, a forma como nós pensamos diariamente vai afetar quem nós somos com o tempo, e nós até aos 35 anos estamos pré-formatados para aquilo que nós, para os nossos, chamemos-lhe traumas, para a nossa vida toda, mas a vantagem disto tudo é que o nosso cérebro é um órgão com uma neuropasticidade muito grande, portanto, é difícil desmecanizar isto tudo que temos recorrente ao longo de 30 anos ou 35 anos, mas é fácil, mas é fácil não, é fazível, portanto, a partir daí... Então, quando começou a fazer a serotonina e tinha essa noção de que o efeito seria placebo, mas depois não percebia a sua resposta, mas fosse efeito placebo, sentiu diferença? Normalmente, isto que são 15 dias depois, começou a sentir-se um bocadinho melhor quando acordava, continuava a acordar a chorar ou sentiu o efeito do ar da chuva para depois ir fazer parar de chover na terapia, sentiu esse efeito? Senti, senti uma melhoria. E depois começou a juntar essas outras ferramentas para prosseguir com essa melhoria? Exato. Seria ingrato, porque eu não sei dizer se foi da serotralina e senti-lhe o efeito placebo ou se foi serotralina mais terapia, mais fazer exercício, mais tentar mudar aqui um bocadinho a forma de pensar, foi onde eu comecei a meditar. Eu quase que fiz, não foi tudo no mesmo dia, mas o bolo foi todo ali no mesmo mês e meio, dois meses. Portanto, eu não sei se foi de tudo ou de uma coisa em específico. Acredito que tenha sido tudo uma ajuda. Uma conjugação. E quando começa a juntar essas outras coisas, por exemplo, a meditação, percebi que começou a fazer, não fazia antes. O que é que a meditação lhe trazia? Era sobretudo para gerir a ansiedade mais do que a tristeza? A meditação, eu sou uma pessoa extremamente ativa, é difícil, não por medo, porque pode haver às vezes as pessoas sentarem-se 10 minutos. Não é ler. Uma coisa é mindfulness. Há quem gosta de ler, há quem dizia, a minha meditação é exercício. Isso é mindfulness. Meditação é estar sentado ou como quisermos, mas em silêncio ou ouvirmos alguma coisa específica ou olhar para dentro de nós, às nossas emoções. Isso ajuda a percebermos como é que nos sentimos e ajuda a dar-nos um nome às coisas. Porque eu acordava triste, mas eu não sabia se era ansiedade, se era tristeza, se era depressão, se era culpa. eu não sabia. E ali eu comecei a aprender que é difícil. Eu fazia 10 minutos. Desses 10 minutos, que era guiada, já que uma pessoa a falar, desses 10 minutos eu se calhar estava bem ali a meditar, entre aspas, um minuto, dois, o resto, o nosso cérebro começa a pensar em tudo e mais alguma coisa. Faz parte. O difícil é tornar isso um hábito. Eu demorei mais do que 30 dias, a dizer, ok, eu tenho que me sentar 10 minutos por dia. Se eu lavo os dentes 3 vezes ou 4 vezes por dia, 2 minutos, porque é que eu não hei de meditar 10 minutos que faz parte da minha saúde mental? E só, e eu faço isto há 3 anos, e honestamente, eu só ganhei gosto em meditar, só é uma coisa que eu acho prazerosa, vai em uns 4 ou 5 meses. Demorou muito tempo. Fiz um hábito, sentava-me ali, são só 10 minutos. Sentava-me ali comigo, cada vez é mais fácil, nós começamos a olhar para dentro de nós, começamos a perceber que tipo de emoções é que estamos a sentir, temos resposta para muitas coisas, mas a verdade é que nós conseguimos sair, pelo menos comigo, da meditação melhor do que qualquer treino, com pensamentos mais positivos, mais felizes. Quando deixou de tomar a sertralina, fez o desmame direitinho, é uma das questões com a medicação e a saúde mental. Fiz menos tempo, mas fiz desmame. Aldrabeu, não foi? Aldrabeu ali. Houve uma altura que parei, mas aquilo era, eu não me recordo, se eram dois meses, e eu fiz um mês de desmame. Não quero entrar, não me recordo, mas fiz menos tempo do que o desmame previsto. Tinha essa vontade a vontade de se libertar daquilo e seguir com as vias que tinha encontrado e que eu estava a fazer sentir bem. Sim, sim. E no meio disso, em que momento é que começou a pensar isto está melhor, eu estou melhor, as coisas começam a ficar mais serenas, mais equilibradas, eu estou aqui a encontrar um caminho. Demorou muito tempo? Não, eu comecei a, acho que continua a ser normal, nós temos dias melhores e dias piores, está tudo bem com isso, mas a regra geral, sim, deixei de, eu continuo a chorar, às vezes, mas todos nós, bem, é saudável, é uma purga do organismo, mas nunca mais aconteceu levantar-me sem motivo, passados aqueles tempos todos e aquilo acontecer, de ter, de estar triste. Portanto, até hoje, dias bons, dias maus, mas felizmente, se calhar, é tudo um pouco, é tudo o que eu faço. Porque eu acho... Esse percurso teve alguma recaída, no sentido de achar que já estava a acordar vários dias sem acordar a chorar e de repente, por qualquer razão, acordar outra vez péssimo e triste e confuso ou foi um caminho mais? Não, acho que é natural nós acordarmos muitas vezes, muitas vezes, ou às vezes... Digo naquela fase, não digo depois no resto da vida, é naquele momento, não é? Vem daquelas cinco meses em que tudo está progressivamente mais negro, está num caminho de recuperação. Essa recuperação é diferente para toda a gente, não é? Para si foi uma linha reta ou houve ali momentos em que teve de dar os passinhos atrás para depois retomar outra vez. Sim, não é linear de sempre a melhorar. É sempre a subir, não é? Exato, mas talvez por fazer, já ter ali algumas ferramentas, não durava nem tanto tempo, nem eram... Eu nem consigo lembrar-me de um período pós, de ter acontecido um período em que me sentisse assim mal. Portanto, acredito que tenha tido dias melhores e dias piores, mas nunca uma fase. Acho que, assim, depois disso, tive, sei lá, a relação que acabou, também perdi uma pessoa. Portanto, é normal, nós temos este... Isto faz parte da vida, mas... E temos... E nós temos direito ao nosso luto, à nossa tristeza fisiológica, normal da vida, mas nunca mais tive aqueles episódios de eu não sei o que é que se está a passar para eu estar triste. Isso nunca mais me aconteceu. Eu gostava de ir a isso, que é recupera, faz o seu trabalho para isso, continua depois esse trabalho, mas depois a vida continua a acontecer. As relações continuam a acabar, muitas delas, perdemos pessoas, não sei se voltou a perder animais, também já vamos à parte do seu trabalho. Sente que saiu desse percurso de recuperação mais capaz de lidar com as coisas que iam surgir? Sim, definitivamente. Acho que isso foi o que eu tirei melhor, ou continuo a tirar, de fazer este trabalho, ou ter estas ferramentas, é ter melhor capacidade de passar as fases mais complicadas que nos surgem naturalmente na vida. Acho que isso é, no fim do dia, o melhor de termos estas ferramentas, é nós vamos todos sentir partes más da nossa vida, vamos ter todos episódios, faz parte, o termos estas ferramentas que nos ajudam a superar isso, acho que é o que se tira melhor deste, processo, deste trabalho. Já deu por si acontecer qualquer coisa, acordar mais triste e pensar, não, não, André, não vais cair nesse buraco outra vez. É precisamente isso, é, nós, eu acho que é importante nós pensarmos e recebermos todas as emoções, boas e más, e filtrarmos, mas muitas das vezes nós estamos, isto vai parecer um bocado mal dizer isto, mas se nós estamos, não, vamos falar sem ser um episódio específico, uma relação, uma perda de um animal, o que quer que seja, e uma doença, não estou a falar disso, estou a falar só de um dia aleatório que estamos mais tristes. É tão simples como parámos de estar tristes, parámos de ter, e possíveis cenários do passado ou do futuro e nós simplesmente estamos ali, caímos naquele loop e de repente isso produz hormonas e estamos, de repente, com más emoções e estamos num, uma má manhã duas ou três horas e se nós parámos isso na fase inicial, há muito menos probabilidade de termos dias maus sem ter uma justificativa para isso, todos os dias vão ser proporcionalmente melhores, pelo menos é o que acontece comigo. Na fase em que estava pior, uma das dificuldades para si era lidar com o lado emocional com os donos dos seus clientes, sobretudo quando era preciso comunicar mais notícias, tinha menos disponibilidade emocional para perder o tempo que tinha de perder com as pessoas. A sua profissão, na verdade, está sujeita a um impacto em que se protege disso, desse impacto emocional? eu trabalho no Anicura Restelo Hospital Veterinário, que até há uns tempos era Hospital Veterinário do Restelo, ou seja, eles foram adquiridos por um grupo sueco, Anicura, que já existe outra mentalidade nesses países e é que, quando eles foram adquiridos, a primeira coisa que aconteceu, eu lembro-me na sala dos médicos, um dos médicos almoço, um dos enfermeiros, uma cozinha, uma sala de estar, colocaram no frigorífico que existe apoio psicológico gratuito. Isso nunca lhe tinha acontecido durante todos os seus anos de trabalho? Não, acho que em Portugal, nesta fase, agora começa a ser diferente, mas, e noutros países, Estados Unidos, Reino Unido, já se começa a ter maior percepção já há alguns anos de apoio psicológico. Eu acho que todas as ferramentas que eu te disse são ferramentas, mas aquilo que se calhar é mais unânimo é a terapia. E então, eu acho que é muito importante que os veterinários, os enfermeiros também, mas eu só posso falar enquanto veterinário porque é o que eu sou, façam apoio, façam terapia de quando em vez para gerir bem este tipo de emoções, porque, à semelhança, vamos, vou comparar, eu não quero entrar em comparação de quem tem mais, quem tem menos, não é isso. Sei que veterinário é uma profissão dura. Comparando com outras profissões na área da saúde, nós temos a frustração de não conseguir tratar os doentes como na medicina humana, temos às vezes a parte salarial financeira que também não é como poderia ser, não como possa queixar, mas temos turnos meio malucos, até há alguns anos eu fazia noite e depois é os turnos, quem trabalha no hospital é assim, é muito trabalho, é stress, porque mexemos com vidas, mas depois veterinária tem um pequeno agravante que é a eutanásia, que não existe em medicina humana. e a eutanásia é muito dura, ou seja, há dois tipos grandes de eutanásia, a eutanásia de um cachorro que chegou atropelado, ontem estava ótimo, chegou agora atropelado, está vivo, mas não tem condições e temos que eutanasiar, ou seja, para os donos é, de repente estava tudo bem, o que é que aconteceu com o que eu ficasse sem o meu animal? e há a eutanásia que é muito dura porque os veterinários, nem os próprios veterinários às vezes sabem quando é o dia que são as doenças crónicas, por exemplo, a doença articular crónica, um golden, um golden retriever com 16 anos, análises bem, super bem disposto, mentalmente bem, mas não anda porque tem problemas articulares crónicos. E porquê é que nós adormecemos e já não temos qualidade de vida, faz xixi no mesmo sítio, já tens caras, porquê é que é hoje, porquê é que não é amanhã? Não tenho resposta, porquê é que não é daqui uma semana? Passa-se um mês, passa-se dois, os donos não conseguem desfazer o laço porque é muito difícil e cabe ao veterinário também ter um papel aí de quando é que é o dia, porque se for amanhã ele está bem, conscientemente, ele não tem qualidade de vida. Se me perguntarem daqui a um ano, não faz sentido. Nós vamos procrastinando, adiando e é difícil essas eutanásias também. Porquê é que é difícil para si, em termos emocionais e que sente necessidade de se proteger e de proteger a sua saúde mental disso? É porque lhe cabe a si um papel que preferia não ter? Ou é porque mimetiza e faz espelho da dor daquelas pessoas na sua própria dor, pela perda dor dos seus animais? ou se calhar tudo? Eu acho que é um bocadinho tudo, mas é ver as pessoas completamente sem chão. Quem tem animais sabe. Há muita gente que não tem animais porque não quer passar por isso, mas é uma dor devastadora. e os veterinários não são psicólogos, nem pouco mais ou menos, mas é impossível separar o papel de um veterinário na complicação do luto ou não dos donos. Porque os veterinários, quer queiram, quer não, podem ajudar muito na diferenciação de ter um luto complicado ou um luto, não vou dizer saudável, mas normal, que é o tempo que dura e a severidade, porque o luto depois pode evoluir para uma quantidade grande de doenças psicológicas. A forma como o veterinário, primeiro, os donos têm que sair da clínica com a ideia, com a expectativa, com o sentimento que fizeram melhor para os animais. Não pode surgir uma resta de dúvida. Se há uma semente, eu clinicamente, eu já não estou a falar clinicamente, eu consigo justificar clinicamente tudo, mas isso não me interessa se os donos não saírem do hospital e sentirem, ok, isto está a ser super duro, mas foi o melhor. Se ficar-lhe uma semente, será que eu devia ter feito isto? Será que eu devia ter esperado mais um tempo? Isso pode desenvolver um luto muito complicado. E isso, os veterinários, com a experiência, também com o grau emocional, com a empatia que têm com os donos, desenvolvem individualmente essas capacidades. e tudo isso, a mim, o que me afeta, porque nós temos os donos, não é? Que têm o processo de luto deles, a mim, o que me afeta numa eutanásia, vamos lá ver uma coisa, a eutanásia é super dura. Vamos pensar ali num consultório que está, em que é o que eu tenho? Doze anos de profissão, que é o que eu tenho, eu já vi muitos animais morrer e já eutanaseei outros tantos. Portanto, eu tenho que ter a capacidade, também eu, de ter a minha ajuda para saber. Porque, às vezes, é difícil, ok, perceber, será que eu fiz o correto? Será que eu comuniquei aos donos da forma correta? Portanto, tudo isto tem, portanto, a ver, tanto juntas médicas como nós chamamos com outros colegas para discutir os casos e terapia, para nós filtrarmos as nossas emoções próprias. Mesmo eu sabendo que faço o meu melhor trabalho, às vezes, preciso de ajuda. Continua a fazer terapia, já me explicou que é um bocadinho quando sente que precisa ir fazer uma espécie de check-up só para ver se está tudo bem. O que é que a terapia lhe dá? Dá-me uma opinião imparcial sobre determinadas situações da minha vida. Eu já vim a descobrir coisas que nunca na vida... A minha terapeuta, ela não é muito passar trabalhos para casa. Ela passou-me um. Não foi assim há tanto tempo. E, uma situação específica, ela depois disse-me, André, eu quero que escrevas uma carta a ti própria quando tinhas sete ou oito anos. E eu, tudo bem, até pensei que ia escrever determinadas coisas, muitas vezes associada a algumas coisas que eu não gostava em mim quando era criança, que depois desenvolveu mais tarde. E eu percebi, eu não fazia ideia, mas eu percebi quando escrevi uma carta a mim próprio que eu não gostava muito de mim quando era criança. Eu não sabia. E eu, inconscientemente, apaguei. Eu não me lembrava, ou não me lembra, ainda estou a fazer esse trabalho, de ter lembranças minhas a rir, bem disposto. O meu cérebro apagou isso e a forma de fazer. E eu não fazia ideia. Portanto, há coisas que eu não preciso de estar mal para ir à terapeuta, mas eu realmente vou descobrindo coisas sobre mim que me vão ajudando a estar melhor na minha vida quando estou bem para fazer terapia. Eu não tenho necessariamente que estar com um problema. Às vezes digo, Tereza, se eu estiver tudo bem, sem algum problema específico que queira desfragmentar, digo, Tereza, podemos ter um check-up, consulta, às vezes coisas com o meu pai ou com a minha mãe, perceber algumas dinâmicas, mas a mim eu acho que tem tudo a ver a mim o que resulta. É uma dieta e a dieta é o como, o que ouço, o que digo, com quem estou, se faço terapia, eu acho que tudo isso junto faz imensa diferença no nosso dia-a-dia. Eu sinceramente sou uma pessoa muito mais feliz. É quase um clichê, mas eu fico, de certa forma, feliz por ter passado aquela fase porque eu descobri muitas coisas, muitas ferramentas que hoje em dia eu utilizo que só as utilizo porque passei aquela fase muito complicada. Portanto, eu não mudaria, eu continuaria a ter aquela fase e se tiver que ter outras para depois melhorar, eu também estou aberto a isso. Mas honestamente eu só posso falar para mim o que resulta comigo, mas fazer todas estas ferramentas ajuda-me imenso no dia-a-dia. Quando olha para essa fase difícil pensa ok, já passou, eu já estou bem, completamente atrás das costas ou tem a tentação de ir olhando por cima do ombro como é que alguma coisa possa ser um trigger para o levar para um lugar daqueles outra vez? Eu medo não tenho, os triggers estão lá. Nós hoje em dia é vida e o que é um trigger para mim pode não ser parecido e se ver se nós temos é que conhecer aquilo que nos desencadeia alguma reatividade ou que mexe um bocadinho com o nosso ego para depois conseguimos combater isso e perceber ok, isto sou só eu com medo de alguma coisa que aconteceu no passado que isto agora enraizou-se e dá perfeitamente para desfragmentar. Eu repito, eu acho que mesmo que nós primeiro temos que identificar os nossos triggers e aquilo que nos desencadeia emoções mais negativas e depois dá com o tempo nós temos que ter tempo e trabalho e dá para completamente desfragmentar isso tudo e nós sobrevivermos bem a isso. Aquilo que eu continuo a ser reativo a determinadas coisas sou é muito menos reativo e consigo perceber que aquela reatividade vem de determinados aspectos ou coisas que me foram ditas ou coisas que eu senti e tendo consciência disso torna muito não é um emaranhal de emoções e é só um emaranhal de emoções. Obrigada. Obrigado, Beba. Obrigado, Beba.